Obrigado por assistir Eu sou o que? Eu sou uma pessoa Eu sou um ex-obeso mórbido Você tem que entender É, você tem que entender que Meus eixos Não estavam regulados A gente precisa A gente cuidou Fez um tratamento Exatamente Tratamento Os tratamentos Duranam 4 anos É que nunca mais voltou Esse tratamento Está demorado Longa vida A vida é longa Até acertar O que é que tem um cliente seu Rapper conhecido Está tomando Pedindo que ele gostou Fazer Tem algum cliente seu Mais ou menos conhecido Rapper Está usando O Lucas está no projeto O Lucas está no projeto E quando eu pôr o shape Ele vai vir aqui também Vai vir aqui também Explanar aqui Só tem que parar de comer açúcar O Lucas chama Eu falei que é a coisa mais difícil De parar de comer É impossível Mas isso aí é verdade, cara O grande problema dele é esse Ele me mandou uma mensagem Esses dias eu estava assim Cozinhando e tal E quando eu vi Eu estava comendo açúcar Aí ele falou assim Cara, deu raiva Porque eu achei Eu odeio isso O que eu estou fazendo isso E começou Eu fiquei atrás dessa piriná Vou parar de comer essa merda O Lucas está focado também Mas vai lá também Ele está quase o Henrique Que vive na Você chega lá Ele está lá Tem dia que ele chega Aí ele fica quietinho Lá do nosso lado Aí o bebezinho Vamos treinar, vamos Aí chega mais um Vamos treinar, vamos Aí ele vai fazendo mil treinos O Rodex se enrou com ele Né, esses dias, né O Rodex fez um cardio lá Fez um cardio É mesmo O Lucas está lá agora Que eu estou chegando agora Antes que ele, né É, antes que ele Aí ele vem, chega E entra no meu treino Depois está treinando com o outro Aí ele fica até o seu antigo horário Tá foda Ele está focado Está focado Vai qual que é o tratamento Que o Baco faz Não, é o tradicional Textozinha Eu não tato Uma TRT Uma TRT Mas está certo Para aguentar tem que Tem que comer Só isso O cara come pouco Dorme pouco Entendeu A vida noturna Tem que se cuidar Tem que se cuidar Tem, tem Será que eles Virem a madrugada trampando Também? Óbvio Trabalhando Dia a dia Assim também Eu durmo muito mal A real é que eu durmo Muito, 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 muito mal E é uma das coisas Que eu tenho que regular Que eu acho que Está travando minha melhora Em muita coisa Acho que quando eu conseguir Regular meu sono de verdade Vai Geralmente você vai dormir Que horas Mano, depende Tem Se eu estiver trampando Eu posso acabar Dormindo 3 horas da manhã 4 horas da manhã Está cedo para a gente Você está falando com dois caras Que não sabem Mas aí vai para o lugar De tipo assim Qual a hora que você acorda O máximo O máximo de horário Que você acorda Eu não consigo Depois da Meio dia 1 Eu ficar na cama O máximo O máximo Para mim Se eu for dormir As 5 horas da manhã Eu vou acordar 10 horas Você nunca vai me ver Acordando E se eu não estiver dormindo Nesse extremo Muito provavelmente Eu vou acordar 6 horas da manhã Nossa, não Aí não É isso É realmente muito pouco É muito pouco Quando ele estava gravando O último EP que saiu Eu lembro que a gente fez um treino Que você tinha dormido Porra Dormido 1 hora No dia anterior Você está maluco Aí você chegou no voo cedão E a gente treinou a tarde ainda E você não tinha dormido Estão quase 48 horas Sem dormir Você grava em São Paulo As músicas? Não, gravo em Salvador Mas faço muito trabalho Em São Paulo Às vezes Visual, foto Essas paradas assim Aí de vez em quando Eu não estou aqui E você normalmente grava De madrugada as músicas? Mano, música Não sei porquê Que porra Que acontece Mas a inspiração Sempre vem de madrugada E sempre é um probleminha Que tem que resolver tal coisa E você começa Quando não é música Aquela coisa Que deve acontecer demais Com vocês Que a 10 horas da manhã Surge uma questão Para se resolver Não, tudo bem Vamos resolver a questão Quando você vê Tem mais 3 questões Já são 3 horas da manhã Verdade, verdade Então é isso A gente meio que Perde esse controle Horário comercial É para resolver as buchas Do dia Aí sobra depois É para fazer as coisas